Em evento de filiação de integrantes do MBL, ex-ministro Sérgio Moro critica Jair Bolsonaro e o PT. Reportagem de João Vitor Rocha. Pré-candidato à presidência da República pelo Podemos, o ex-ministro Sérgio Moro esteve presente no evento de filiação dos integrantes do MBL ao Podemos em São Paulo. Em discurso, Moro voltou a criticar o governo do presidente Jair Bolsonaro e o PT. A gente vê um governo que quer um cheque em branco do cidadão pra ele, pra que ele gaste pra ganhar as eleições e sem nenhum outro propósito fora esse. E um governo do passado que quer voltar, que quer outro cheque em branco pra provocar outra recessão. Um cheque em branco pra quem sabe poder roubar de novo, como fez no passado. Moro também disse que o projeto do Podemos é a esperança para que o povo brasileiro volte a olhar para Brasília e veja um governo querendo fazer a coisa certa. Quer olhar pra Brasília e não quer um presidente que esteja lá tramando com o centrão e com o PT pra desmantelar o combate à corrupção. Que é isso que a gente viu nesses últimos anos. A população brasileira quer olhar lá pra Brasília e ter pelo menos alguma confiança. O Podemos considera o estado de São Paulo primordial para a eleição de Sérgio Moro à presidência da República pelo seu grande colégio eleitoral. E pra isso, montam um palanque de peso com candidatos ao governo de estado, ao Senado e à Câmara dos Deputados. Arthur Duval, atual deputado estadual por São Paulo, deve ser o candidato ao Palácio dos Bandeirantes. O também deputado estadual, Reniozzi Kukier, vai buscar uma vaga no Senado. O deputado federal, Kim Kataguiri, tentará a reeleição. O vereador paulista Rubinho Nunes e a ativista Adelaide Oliveira também devem disputar a Câmara dos Deputados. O partido projeta uma bancada de até nove deputados federais com a chegada dos novos filiados. As movimentações políticas envolvendo o ex-juiz Sérgio Moro, girando agora os nossos comentaristas, começando por você, Cristina Grêmio, e essa aproximação de Sérgio Moro com o MBL, que teve a participação no impeachment de Dilma Rousseff lá atrás, né? Sim, bom dia, bom dia a todos. O MBL já vinha flertando com o Podemos, com o ex-ministro Sérgio Moro há muito tempo, né? E o MBL já há muito tempo que deu as costas para o governo do presidente Bolsonaro, que lá no início parecia apoiar. A gente sabe que o MBL perdeu muito da sua capilaridade também, ficou muito sem credibilidade perante aquelas pessoas que iam às ruas, convocadas pelo MBL, entre outros movimentos, para protestar contra os governos do PT, tanto do ex-presidente Lula quanto da ex-presidente Dilma, mais especificamente na época em que a recessão ficou muito forte, e foi-se às ruas para pedir o impeachment da ex-presidente Lula. Mas também havia convocações do MBL a favor da Lava Jato, que eram, portanto, contra o governo do ex-presidente Lula, com muita adesão popular. Atualmente, o que a gente viu mais recentemente nas convocações do MBL foi um tremendo fracasso, lembrando aquela manifestação de agosto, acho que do ano passado, que foi logo na sequência de uma grande... Aliás, de setembro, né? Logo depois daquela grande manifestação de 7 de setembro, no dia 12 de setembro, se não me engano, junto com outros partidos, inclusive partidos de esquerda, esses deputados do MBL, que são do movimento e que agora estão aí junto com o Podemos, não conseguiram atrair público. Então, o discurso do Moro é natural, ele vai se colocar contra o presidente Bolsonaro, vai se colocar contra o ex-presidente Lula, porque ele está se apresentando como terceira via, então ele está no meio da polarização. O MBL apoiando o Moro é apenas mais um passo dessa consequente movimentação que os deputados do MBL vinham fazendo já há meses. Zé Maria, qual é a força do MBL? E o ex-juiz Sérgio Moro acerta ao criticar o presidente Bolsonaro? Salve, Adriana. Bom dia a todos. Olha, o MBL, Adriana, cismou, acredita que faz chover, acredita que derrubou a então presidente Dilma Rousseff e que elegeu o presidente Jair Bolsonaro. Foi assim que esse grupo, que foi importante no processo, assim como outros, porque canalizaram todos esses movimentos num sentido, o chamado espírito do tempo, naquela época no Brasil. Aí tentou se transformar em partido político, não conseguiu ser um partido político, não conseguiu as assinaturas. E aí ficou pulando de um lado para outro na política racional do Congresso Nacional. E agora, evidentemente, precisa se ajeitar aí na política. E é bom mesmo que o ex-juiz, o ex-ministro Sérgio Moro apresente a sua proposta de governo e apresente a sua candidatura. Ele, até por orientação ali dos estrategistas, tem que bater realmente no presidente Jair Bolsonaro e no ex-presidente Lula. Agora, não fica bem bater no ex-chefe, não fica bem dar patadas em quem lhe deu a mão. Foi assim que o presidente Jair Bolsonaro fez com Sérgio Moro. Eu sempre digo que a Lava Jato foi uma das maiores ações no Brasil. Foi quando o brasileiro passou a acreditar que realmente os poderosos poderiam ir para a cadeia. Esse é o Sérgio Moro, o Sérgio Moro juiz. O Sérgio Moro político não convence, como esse discurso aí, sem ler, ele é meio vago e não é crível. Então, a gente tem que começar a entender e conhecer esse novo Sérgio Moro versão política 2022.